Obrigado Também pode sentir Então toca aquele reggae de novo Andava solto e não sei onde fui parar Não há violência aqui de cima, Senhor E a tristeza que não pode chegar É tudo festa É tudo festa É tudo festa É tudo festa É isso aí Avisa lá em casa que hoje eu não tenho hora pra chegar Que eu tô vendo que essa noite vai render Falaram de um luar, chamaram o pessoal Fizeram uma fogueira e vão cantar a noite inteira Deixa a paz que enreira por aqui Quem tá em paz em casa aí? Quem quiser também pode sentir Então toca aquele reggae de novo Muito obrigado Andava solto e não sei onde fui parar Se cuidem Não há violência aqui de cima, Senhor E a tristeza que não pode chegar, não É tudo festa É tudo festa É tudo festa Let's go